Rapazes, este verão têm 3.000 jogos na Solveiro, onde vocês têm com o código Windows o duplo do vosso primeiro depósito. 25 espinos completamente grátis, só no registro. Como sabem, a Solveiro da Unicasino, em Portugal, 100% licenciado, que tem as slots da XO, que é a minha provedora favorita. Se vêm as nossas lives, sabem que nós estamos constantemente a jogar na XO. Joem com a responsabilidade, sabem que isto é só para meias 18. O link está no comentário fixado para se registarem com o código Windows e terem o duplo do vosso primeiro depósito. Esta já é de ontem. Já estamos os mais atualizados. Já me atualizei aqui. Notícias da Semana. Já estou mais tranquilo. Já posso dormir bem à noite. Já sei o que é que se anda a passar aqui na nossa rede social. Já está tudo bem. Estou bem informado. Obrigado, Sparking. Às vezes tenho que mesmo deixar um agradecimento aqui ao Sparking, para nos deixar a todos informados. O YouTube não seria a mesma coisa sem o Sparking. Já estás a falhar bastante já, Sparking. Estavas a lançar vídeo quase todos os dias. De nada, 7 dias sem vídeo, quase. Não pode ser. Não pode ser. Tenho que manter atualizado. Muito boa tarde. Eu sou o Sparking e estamos em Breaking News. A primeira notícia chega... Que num dos seus vídeos deu detalhes sobre o seu filme em produção, Os Trondos... Os Trondos 3. Ele referiu que o Fernando Rocha não vai entrar no filme, mesmo este tendo sido convidado. O Fernando Rocha entra no filme. Gostaria muito. Ele foi convidado. O Fernando Rocha. Ele foi convidado para o filme. E mesmo no Guião, fiz uma personagem que era mesmo a cara dele, até. No entanto, ao tomada hora, me disse que não podia entrar no filme, que era um bocado impossível. E pronto, tive que arranjar aqui uma alternativa. Mas, a ideia inicial era ele... O pessoal dos comentários da Paiva discorda. Acham que não. Acham que... Ele revelou também que pessoas do elenco clássico do filme Português Balas e Bolinhos também foram convidados. Tentou-se realizar. Falei com o Luís Mael. De início, estava assim uma cena muito acertada. Eles tinham todo o interesse. Mas, houve partes do elenco deles que, pá, não se sentiu muito confortáveis a fazer isso. E eu compreendi perfeitamente. E não vai ser possível. Alexandre Santos também gozou com Tiago Paiva por causa de uma história que ele tinha colocado. A próxima notícia chega-nos do Cêntric que participou num vídeo do Jamie Drake de uma série que ele está fazendo que convida vários youtubers a mostrar os 10 itens ou coisas que são indispensáveis para a sua vida e ele revelou algo que nunca tinha dito em público como o facto de ter dislexia e que tem trabalhado ativamente para tentar resolver esse problema. Vou-lhe ser grato sempre para o resto da minha vida. Melhorei-me muito como pessoa. Melhorei-me muito no meu português. Acabei por descobrir... W-Cêntric, W, namorado-de-Cêntric. Publicamente, está a ser a primeira vez. Estive, ao longo destes últimos dois anos, três, tenho vindo sempre a trabalhar nisto. O dia-a-dia, o facto de eu conviver com ela, o facto de estarmos juntos sem meus namorados, eu vou melhorando e sou muito grato a ela por esse ano. Não vou ser bofofo. Um pouco, Cêntric, mas não faz mal. Nós perdoamos... E este valor para mim podiam-me dar um milhão de euros. Um milhão? Oxente, amanhã me digas uma coisa dessas. Faço uma réplica. Flaca de YouTube. Flaca de YouTube, das coisas mais belezas que eu tenho, se alguém me partisse isto, eu não sei, qual seria a minha reação, honestamente? Porra, um milhão é muito papel, meu menino. Não sou gay, mas cinco euros são cinco euros. E eu não tenho um milhão de pastel para te dar. Não, eu não consigo. Cêntric não. Sparrowing. Que saída estranha, mano. Às vezes tenho mesmo que estar calado. Que saída estranha. Ferrari. Mas é estranho, mano. Tipo, é estranho. É uma cena que eu fazer um giveaway do Ferrari e dar ao meu amigo, bro. É um bocado fodido, mano. Tipo, é um bocado sujo. Estão a ver? Tipo, é um bocado... É um scam, minha chata. Não deem sub para se habilitar a ganhar a PlayStation 5. Porque é tipo... A PlayStation 5 vai para o irmãozinho dele. Ok? O Ferrari vai para o meu amigo. Agora, o giveaway que eu faço é real. Oh, não! Para que entrasse-se dessa boca? Faz a tua escolha. Só existe uma opção correta. Acho que foi para o número. A próxima notícia chega-nos do Windows. Vocês lembram-se dos antigos vídeos de notícias que noticiavam sempre que alguém fumava? Pois é. Nós não podemos deixar morrer esta tradição e deixar de fazer estas notícias ridículas. Pá, eu sempre achei estúpido o pessoal que antigo noticiava que alguém fumava. E o que é que eu faço? Então continuei a fazer para não deixar morrer aqui a tradição das notícias portuguesas. E agora é a vez do Windows, pá. Onde as pessoas me enviaram vídeo que eu fumo... Pumo o meu charuto ocasionalmente. É um facto. Agora, tabaco, cigarros mesmo nunca aconteceu. Nem sou viciado, nem gasto dinheiro nessa merda. Mas é, ocasionalmente, uma xixa. Quando estamos de férias, por que não? É um charuto. Não vos aconselho, não vos recomendo sequer. Mas é algo que fazemos com alguma... com alguma raridade. Mas acontece sim, de vez em quando. Pá, eu não gosto propriamente de estar a mostrar isso em vídeo ou em stories ou o que seja porque não vos quero influenciar a fazer o mesmo. Mas pronto, olhem. Temos o Paiva aqui a apanhar-nos a fumar as xixa. Se bem que o ano passado eu meti um story que dei repouso no amigo meu e eu a fumar um charuto na discoteca. Portanto, se pá, já vai estar na notícia. Já podeis ter me deixado isto, tipo, há um ano. Mas acho que é a única vez na net que apareceu uma cena desse género. E, aliás, apaguei o story ao fim de umas horas porque, na verdade, eu dei repouso esse story quando estava bêbado e depois percebi, ok. Um bocado de mal estar a meter um story para os rapazes. Dostou a influenciar a fumar charuto, assim, que não quero fazer. Tem que olhar que é o cúmulo da comédia, malta. É um gordo do Zaraú. Toma lá, Windo, foste caço. Espero que tenha contribuído isto para a vossa felicidade coletiva. Ainda em relação a... Não tópico para outro dia, acho. O youtuber Rodrigo Coutinho fez uma publicação no X onde tinha vários youtubers e dizia com os braços fechados, conta. Ao que o Windo comentou, não quer associações. Depois chegou lá uma pessoa... Pai, não quero, mano. Eu não percebo porque é que estou neste agrupeto. ...que meteu a quote do Windo e meteu uma foto dele com o Tiago Paiva ao que, depois o Windo respondeu a dizer pensei que fosse óbvio que não estou a falar do Tiago Paiva. Então, com quem é que o Windo não quer associações? Com o Marvel ou com o Ruivo? Bem, e como falamos no Marvel descobris-te como é que se edita. Como é que se mete quem quer ser milenário. Que é o Paris este jovem recentemente teve um acidente com o seu veículo ligeiro de passageiros categoria B o qual se encontra habilitado a conduzir. Aliás, eu nem sei se ele se encontra habilitado a conduzir porque nem sei como é que este acidente aconteceu. Tomem nota. Marvel, porquê que estás a pegar? Eu estou a ver. Porquê? Porquê que será que eu estou a pé? Diz lá. Porquê que estás a pé? Não desputou o carro. Já agora, é só para aqui, para a Câmara Municipal aqui do Algarve olha, tem que me tomar uma placa nova. Câmara Municipal do Algarve foi que ele disse. Vai começar bem o dia, não é? Para não ter a tendência a voar daqui assim não vou a puta a perigo. Vai começar bem o dia uma caputadela, não é? A próxima notícia chega-nos do Tiago Paiva que fez uma prank que por acaso acho que nunca vi assim algo do género em Portugal que foi completamente viral e foi feita à window. Isto estava por todas as redes sociais onde as pessoas no Algarve andavam a ver uns panfletos um bocado estranhos onde aparecia o window vidente e havia mesmo muita gente em partilhar estas coisas nas histórias o window acabou por pronunciar-se sobre esta situação onde disse eu não sei quem são os gajos que andam a ter o trabalho de distribuir isto pelo Algarve mas tenho de vos dar os parabéns e podiam saber que estes em particular andavam a ser distribuídos na praia onde dizia professor window o grande médium vidente muito conhecido em Portugal marque já a sua consulta e depois tinha aquela foto com o seu outfit um pouco peculiar. Por fim o Tiago Paiva revelou uma semana depois que isto tudo foi a ideia e obra dele com 20 mil flyers espalhados pelo Algarve sem ele saber vou pagar a 10 pessoas para andar a distribuir esta merda pelo Algarve todo em todo lado mas a melhor parte não é essa é que tu tens aqui um número que número é este? boa pergunta é isso que eu te ia perguntar este número é o número que eu comprei de propósito em que vai ter no atendedor de chamadas eu devia ter suspeitado porque nós peraí que é 4 ou 5 dias antes deste vídeo do Paiva ser gravado nós fomos jantar lá está se fosse jantar tinha de ser alguém do nosso grupo para saber isto mas podia só ser coincidência não sei porque nós fomos jantar 4 ou 5 dias antes disto a um restaurante onde eu perguntei 10 vezes ao gajo que trabalhava no restaurante se o frango levava óleo ele disse não mano isto é feito na grelha é feito tipo na chapa não leva nada nada mesmo nada depois de nós comermos pá o frango estava mesmo demasiado bom estava demasiado bom e eu perguntei ao gajo desculpa lá isto leva o que? exatamente e o gajo aí disse isto leva picante e leva óleo portanto eu comi óleo rapazes eu cobrei o meu junto de 4 ou 5 anos de óleo por causa desse restaurante e eu fiquei em bad trip a noite toda juros eu comecei-me a passar e assim é que eu e o nomeiro dissemos que éramos alérgicos e o gajo serveu na mesma com óleo portanto foi mesmo caricato e nós estivemos em bad trip tantas horas depois disso que eu devia ter suspeitado porque era alguém do nosso grupo a fazer isto mas não me ocorreu podia só ser uma coincidência o pai devia também ter tido atenção se calhar não dizia tipo o frango devia dizia tipo a carne ou a tracena qualquer mas pronto eu nem suspeitei é um facto e agora acabou-se a brincadeira agora vamos entrar nos bifes até agora foi tudo suave e estávamos aqui a brincar às notícias agora é que começa a porra a série mas meninos lembram-se do último vídeo onde o Ruibo se estava a mandar à praça para o Tiagovski o Tiagovski simplesmente tinha dito que não se identificava com o contigo do Ruibo e depois o Ruibo mandou-o para o caralho mesmo o Tiagovski tendo respondido que não queria drama nem confusão com ninguém além das histórias que o Ruibo tinha feito a mandar o Tiagovski para o caralho no fim de um vídeo seu o Ruibo novamente mandou o Tiagovski para o caralho vai para o caralho aproveito para dizer Tiagovski vai para o caralho vai para o caralho é que não há muito a dizer mas não é um sonsinho do caralho e olha e olha e olha fica a disto para o próximo seus caralho Tiagovski o sonsinho do caralho ficou bem mau e reagiu a isto não sei se o Tiagovski lhe fez alguma merda mais direta mas acho que não mas isso fica bem mau e deixou isto como resposta e olha e olha e olha fica a disto para o próximo seus caralho Tiagovski oibe vou te pedir aqui as minhas sinceras desculpas se levaste a mal e eu te ter dito que já não me identificava com o teu conteúdo era só uma opinião não foi uma crítica sequer foi só mesmo dizer tipo olha já não me identifico com o teu conteúdo preferia quando fazia já entre aquelas cenas do oliboyle por aí fora portanto que voltaste a fazer e eu achei engraçado props mano continua e em segundo lugar acho que isto não tem assunto nenhum mano ainda por cima tens aqui duas pessoas extremamente confortáveis que é este teu amigo e a tua namorada penso eu mando-lhe um beijinho para ela porque não deve ser fácil e assim e as situações em que os colocas às vezes é muito triste na minha opinião e isto sim já é uma crítica para tu melhoras por isso um abraço estamos juntos genuíno eu nunca ouviu uma resposta tão boa de Tiagovski é nenhum nenhum bife que ele já teve na vida após isto o Ruiba ainda fez um vídeo com o Tiagovski no título eu a este ponto acho que o Ruiba está completamente apaixonado pelo Tiagovski e justificou do porquê de lhe ter mandado para o caralho o Tiagovski eu vou explicar porque é que eu mandei o Tiagovski para o caralho eu mandei o Tiagovski para o caralho nada mais nada menos porque há um tempo atrás alguém mandou uma react dele a um vídeo meu e na altura eu fazia a cozinha continuava a fazer a cozinha e ainda faço só que pronto agora estou a fazer youtube e não é tão fácil de estar sempre a dropar receitas como dropava antes e vi um vídeo dele precisamente a falar mal de mim a dizer que eu era má pessoa e agora vejo um vídeo do gajo a dizer antes quando eras da comida pá tinhas expressões top eras um gajo top agora foste down tipo desxeste bué e eu fiquei só do género foda-se vai para o caralho mano tu não me conheces de lado nenhum nunca falaste comigo nunca tiveste comigo pessoalmente na vida down e eu fiquei do género este gajo não me conhece de lado nenhum e ainda por cima está a mentir porque na altura ele já falava mal de mim na altura da cozinha e agora está a dizer que antes eu era fixe epá pronto foi uma mena que eu achei fiquei do género foda-se pronto e poder-se ver mesmo este vídeo sendo do ruivo no canal dele não havia comentários de lado dele ficou tudo do lado de Tiago estava toda a gente unida a cascar no ruivo como podemos ver nestes comentários que dizia o maluco o maluco conseguiu conseguiu fazer uma cena é bem difícil que é num bife toda a gente ficar do lado de Tiago não é fácil mas também tenho que assumir Tiago teve bem na resposta teve classe Tiago é verdade nunca tinha visto responder tão bem a um problema que tenhas dito na net mas também não fizeste nada assim de grave nunca tinha visto toda a gente ficar do lado de Tiago e o Tiago tem que te conhecer para poder opinar acerca do teu conteúdo público o Buski alugou um triplex na cabeça do Rafeiro o Tiago não me conhece de lado nenhum para dizer que estou down manda o gajo para o caralho sem o conhecer também ruivo 2024 o streamer possesivo também acabou por reagir a isto e defendeu o Tiago até o possesivo sendo o Tiago e neste vídeo vou mesmo dar a minha opinião tranquila e para já o que eu estava a dizer do Tiago não faz logo sentido porque as pessoas quando estão vendo na net estão a comentar o que vê na net não preciso não te conhecer ruivo para te dizer que antes gostavam de ti e agora não isto tem a ver com as pessoas olharem para o teu conteúdo e ele antes curtia do teu conteúdo e de ti e neste momento com as atitudes passas em vídeos deixou-te gostar ele não tem que te conhecer pessoalmente para dar uma opinião quanto a fazer uma react e depois por fim claro nós queremos saber o que é que Tiago Obski esteve a dizer sobre isso e ele viu e justificou-se da seguinte forma ainda faço só que agora me tinha aquele meme oh 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 eu nunca dei react ao ruivo ruivo se dei mandam o vídeo mas eu acho que isto é mentira parece-me eu não me lembro de ter dado react a nenhum vídeo teu e vi um vídeo dele precisamente a falar mal de mim a dizer que eu era má pessoa ou seja não vou dizer nada não vou dizer nada já na altura da cozinha se estiveste estes clipes manda ruivo ou isso ou se alguém encontrar manda vá um abraço fica bem é tudo o que eu tenho para te dizer fica bem e parece que está tudo unido do lado de Tiago J. Oliveira disse também em relação à resposta do último vídeo do Tiago que ele tinha saído por cima deste bife e sinto boé que o Tiago tipo não só eu chego ao fim e sinto boé que o Tiago não só ficou a cena de ter ficado por cima pareceu mesmo uma pessoa super foi mesmo muito inteligente fez-me gostar mais do Tiago eu não sei se o Rui está a tentar fazer uma experiência social ou não Tiago isto foi bom para ti este bife honestamente morar lá em cima toda a gente tem que te dar o próprio não o bife não é fácil nem fizeste nada demais mandou-se para cima de ti tranquilo mais bifes desde para o Tiago eu não sei se isto é uma tentativa de experiência social se ele está mesmo tipo se isto é mesmo a sério W Rafa não consigo mesmo perceber mas de facto dá mesmo que pensar porque eu ouvi aqui o Tiago a falar e o Rui e a ideia que dá é que o Tiago está 10 de graus acima do ponto de vista de de QI pensamento maturidade isso é assustador é mesmo assustador J. Oliveira rematou também que o conteúdo de Ruib é mesmo muito complicado de ver e dos piores que viu na vida primos num react dos primos e mesmo assim está a ser difícil de ver e estou a ver um react dos primos agora imagina para se perceber o qual este conteúdo é é mesmo eu devo dizer que este é o pior vídeo que eu vi até hoje no YouTube nacional o pior foda-se nunca vi nada pior do que isto não sei não sei o que é dizer tipo eu não sei bem essa cena olha não sei desculpem eu nem na altura das polémicas mais atrozes que existiram em Portugal eu vi tanta gente coletivamente a odiar um indivíduo como ao Ruivo isto é bueda estranho e estas foram as notícias de hoje se tu quiseres ganhar alguns trocos extra ok pronto é isto rapaz temos mais um vídeo de notícias mas feito tudo sobre a mesma pessoa praticamente 80% eu já nem sei qual era a notícia que estava aqui a mim eu sei que estou no título mas nem sei qual era a minha notícia eu não sei é Bitte Obrigado.